Salve, salve galera, aqui quem fala é o cão. Galera, e aqui estamos com um jogo novo aqui, esse jogo aqui foi liberado, esse mais alguns, dia 22 agora, são alguns jogos da SEGA, que ela está liberando agora para o Android grátis. Aqui, esses jogos aqui são os jogos mais antigos, sabe, aqueles jogos bem raros, eu vou estar trazendo para vocês eles, né, e aqui você tem duas fórmulas de você jogar eles com anúncio grátis, ou você comprar ele e jogar sem os anúncios, eu vou jogar com anúncio, é claro que eu vou jogar de grátis. Caramba, alguém me ligando aqui na minha gravação, eu vou rejeitar a ligação, porque deve ser a Vivo ou a Team, me ligando de novo. Vale ao carregar, ok, acho que foi, foi, vamos lá para o joguinho. Caramba, agora eu estou perdido. Caramba, não entendi nada aqui no jogo. Eu acho que não era nem ele que estava jogando. Tá. Vamos jogar aqui, vamos matar todo mundo. Eita, pega. Olha, isso aí é sacanagem, hein. Qual que pula aqui? Ah, beleza. Ah, sai, 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 sai. E aí, tiozão? Ah, morri. Ah, morri. Caramba, esse jogo aqui é. Tá chutando para cima. Sai fora, sai fora, fião. Vou ficar só querendo o pezinho aqui, ó. Quero ver esse cachorro vir de novo em mim. Sai. Olha, ele me amassou, eu caí. O cara da raia ali, ó. Corri. Rapaz, o capitão gigante aqui. Morre, vagabundo. Morre, vagabundo. Game over. Não fui muito bem aqui no joguinho, não, galera. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse jogo aqui, é só você baixar. Ele vai estar disponível para Android e iOS. É grátis, né? É só você fechar os anúncios. E é isso aí, galera. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. E não esqueça de se inscrever no canal aí, galera. Deixar aquela curtida aí, que vai nos ajudar muito. Valeu, galera. Falou. Fui.